É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minha hastens, brilham Ei, 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 salve, salve, família! Boa noite pra geral, a eu, quero ouvir a voz de vocês, boa noite! De coração, família, muito obrigado por cada um que está aqui hoje, certo? Certo? Primeiramente, hoje é um dia que eu jamais gostaria de estar vivendo, tá ligado, mano? Primeiramente, sei que todo mundo aqui foi anunciado por uma festa, edição de trap, tá ligado? Uma parada up, todo mundo feliz, todo mundo lá em cima, tá ligado? Porém, hoje não é um dia de comemoração, tá ligado? Hoje é um dia de reflexão, hoje é um dia de consciência E por favor, família, sem julgamentos, tá? Estamos aqui reunidos hoje, não ia nem ter batalha da aldeia hoje, primeiramente Não ia nem ter batalha da aldeia hoje Nós perdemos um irmão, tá ligado? Tirou a própria vida, mano Ele era muito especial pra todo mundo aqui Da batalha da aldeia, da batalha de Santa Cruz Todas as batalhas de São Paulo, tá ligado? Há muitos anos ele tá aí correndo com a molecada, incentivando E ajudando principalmente as pessoas que sofrem depressão, tá ligado? O meu irmão mineiro, velho, nosso irmão mineiro Infelizmente ontem, mano, cometeu suicídio, tá ligado, mano? É uma parada muito forte, velho Que eu não desejo pra nenhum irmão nosso, mano Seja amigo, seja inimigo, seja colega, tá ligado? A dor que cada um sofre dentro de si, tá ligado, mano? É uma parada complicada, mano, que ninguém pode julgar, tá ligado, mano? E eu sei, mano, que cada um aqui que é amigo dele, mano Sente um pouco de culpa, tá ligado, mano? Uma parada que, tipo Porra, velho, podia ter dado um abraço nele Podia ter falado algumas coisas que poderiam ajudar o dia dele Tá ligado, irmão? Mas é o seguinte, família Ninguém tá em clima de batalha de sangue aqui hoje, tá ligado? Ninguém, mano Ninguém, mano Dos MCs, da organização A gente nem ia realizar evento hoje A gente só tá aqui hoje pelo mineiro, mano Porque a gente sabe, mano Que o que ele mais gostava na vida dele, mano Era estar nas batalhas, tá ligado, mano? E tudo que ele prezava, mano Era pela ideologia, mano Era pelo conhecimento, mano Por coisas que agregassem na vida das pessoas, mano Todo mundo sabe que ele lutava, mano Não só por ele, mano Mas ele lutava por uma geração, mano Todo mundo sabe que Ele lutava contra a depressão há mais de anos aí, velho Ausência familiar, mano Amigos que foram falsos Pessoas que fizeram mal pra ele, mano Não sei, cara Quais são os motivos, mano A gente tem que respeitar Ninguém tá aqui pra julgar Tá? Mas aqui Eu vi a batalha do conhecimento Esses dias do Marechal, velho E, porra, eu falei Mano, a gente tem que fazer isso na aldeia, mano Mas não queria que fosse nessa situação, mano Não queria, velho Hoje vai ter uma batalha de conhecimento, tá ligado, mano? A primeira batalha de conhecimento da aldeia, mano Em homenagem a esse monstro aí, tá ligado, velho? Que faz parte das nossas vidas E, porra, velho De verdade, família O holofote, mano As luzes, mano O foco tá sempre aqui, mano Na gente, tá ligado, mano? Sempre aqui com os MCs, mano Sempre nós, mano Sempre aqui, velho Mas, porra, mano Basta olhar pro irmão do lado, velho Olha pro lado Olha pro seu irmão do seu lado, tá ligado, mano? Todo mundo aqui tem um sofrimento, mano Todo mundo tem uma angústia, mano Todo mundo tem um medo Todo mundo tem um vazio Então, família Vamos se preencher, velho A gente não tem que ficar se esvaziando, mano Dar corda pra treta Dar corda pra coisa ruim, tá ligado, mano? Tá vendo esse helicóptero aqui, velho Que tá sobrevoando? Acabou de cair um prédio ali, mano Pode ter vida sendo Perdida por aí também, velho Tá ligado, mano? Nosso parceiro aí, mano Moita treta, sofreu um acidente Foi atropelado na madrugada Do sábado pro domingo também Tá em recuperação, velho A gente tem que pedir mais pelas pessoas, mano Prezar pelo irmão que tá do lado, velho A gente nunca sabe quando ele se vai, tá ligado, mano? Então, galera De coração mesmo, mano Antes da gente Começar essa batalha, mano Vamos dar um abraço Bem sincero No irmão que tá do lado Se você não conhece ele Agora é hora de conhecer, tá ligado, mano? É um momento de reflexão, mano Foi pra você, Mineiro Mineiro, nós te amamos, caralho Nossa satisfação, porra Foi barulho pro Mineiro Família Vamos tirar a voz do fundo da alma agora, velho Quando eu grito a Mineiro Vocês gritam vive Não só pro Mineiro Mas pro Ferreira, mano Em menos de um mês Dois MCs tiraram a vida, tá ligado, mano? Mano, antes da gente falar, velho Vou fazer uma oração aqui, velho De coração Todo mundo fecha os olhos Por favor, mano Por favor Todo mundo fecha os olhos, velho Irmão de jornada Abençoa a prova redentora Que te eleva e equilibra Quando a subida se fizer mais difícil Faz uma pausa Adentra o santuário silencioso da prece E sentirás a presença amiga Daqueles que te amam e te guiam Esvazia a mente De todo pensamento sombrio Recebe cada amanhecer Como promessa de novas vitórias Prepara-te para o repouso noturno Como quem segue novos aprendizados Na companhia dos benfeitores espirituais Mineiro, nada temas, irmão Segue e confia Abrigando-te sempre no recanto pacífico Da tua consciência Onde sentirás seguro e feliz Porque ali habita o Pai Deus abençoe Deus abençoe Mineiro vive Mineiro vive Mineiro vive Mineiro vive Aplausos Deus abençoe A cada um que tá aqui hoje O Nog do Costa Gold vai colar daqui a pouco aqui Ele queria muito Tá ajudando a Batalha da Aldeia De um tempo que ele vem falando com a gente Como que eu posso fortalecer De que forma eu posso ajudar E hoje Vai ter uma premiação de mil reais Através do Nog Eu conversei com ele mais cedo Onde a gente tá fazendo uma campanha Na internet Pra ajudar nos custos Do enterro do mineiro Que foi dia tarde E a gente sabe que não é barato É super caro Até pra morrer tem dívida O Nog concordou com a gente Em fazer essa doação De mil reais Ao invés de ser pros MCs Ser pra família do mineiro Que vai custear o sepultamento Saca? Daqui a pouco ele chega aqui A gente agradece ele pessoalmente E a Batalha da Aldeia Pra não deixar nenhum MC falando O MC que ganha a Batalha de Conhecimento de hoje A Batalha da Aldeia Vai dar uma premiação de 500 reais Pro MC Tá ligado, mano? Então é isso, família Então, mano Não precisa de palma não, irmão Isso daí, velho É o mínimo que a gente pode fazer Tá ligado, mano? De verdade Então vamos lá, galera Eu quero limpeza, mano No coração de cada um aqui, velho Se você tem alguém Pra você pedir desculpa Tá ligado? Se você tem alguém Que você ama, velho E que tá sentindo saudade, mano Que você não conversa Faz muito tempo, mano Algum desentendimento besta, mano Mano, pede perdão, mano Perdoa, tá ligado, mano Agora é a hora de, tipo, mano Quebrar qualquer tipo de maldade, tá ligado, velho Vamos aproveitar, velho Esse momento que, mano A vida, velho A gente tem que viver aqui, mano Porque a gente não sabe o dia de amanhã, velho Então, mano Jamais desistam, tá ligado, mano Jamais desistam dessa força Que existe dentro de vocês, mano Por favor Então, mano É um luto Que a gente vai carregar aí Durante um bom tempo, tá ligado, mano A gente queria fechar De 2019 Super bem, mano Não tem como, tá ligado Sem lembrar da memória Da voz rouca do mineiro, mano Da presença dele aqui Em todas as segundas e terças Quando a gente era de terça Ele tava aqui com a gente, tá ligado, mano E a gente vai sentir muita falta, mano Mas você tá no nosso coração, irmão Saiba disso Então, família Vamos preservar O nosso sentimento A nossa vida, mano E vamos gritar pras rimas, velho Hoje é rima de agregar É rima pra levar A elevar o nosso espírito, tá ligado, mano Os MCs aqui, velho A maioria deles são MCs de batalha Poucos rimam em tema Mas todos eles Se propuseram a rimar em tema, mano Em comemoração, tá ligado, mano Comemoração não Em homenagem, mano Desculpa Em homenagem, mano A vida do mineiro, mano Então, velho De verdade, mano A gente vai Pedir pras pessoas ajudarem também Em certo ponto da batalha Com alguns temas Que a gente coletou alguns Mas vai faltar alguns A gente vai pedindo ajuda pra vocês Mas vamos aí Quantos MCs inscritos hoje? Oi? Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante é cantada no show E quem diria Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar